Galera, atenção, uma das receitas mais gostosas que eu guardei da minha infância foi essa. E eu vou fazer aqui pra vocês, é muito rápido, é muito fácil. Pega uma vasilha, pega um pão, pica o pão aqui dentro, assim mesmo. É, vamos ver, né, quantos stories isso aqui vai durar. Uhum. Pãozinho, picadinho, ó. Agora tu pega aqui o leite. Põe o leite. E, ó, quando tiver assim, peraí, assim. A gente vai adicionar. Olha só, eu não encontrei o açúcar menor, então eu peguei isso aqui mesmo. Você precisa ter uma colher, tá? Aí você pega uma colher de açúcar. E põe aqui mais uma colher, porque em tempo de coronavírus ninguém tá tendo tempo pra ser fitness aqui. E aí tu pega. Ai, quase derrubei o açúcar inteiro, Jesus amado. Tá, e agora é só apertar assim, misturar e botar no micro-ondas. Olha só ali. Um minutinho. Ó, tenta fazer aí na sua casa e me diz se você gostou. Uhum. Eu prometo que o que tem de nojento assim, né, visualmente, tem de gostoso. Eu gosto muito. Coincidentemente, o meu ficou um pouquinho doce, então não bota duas colheres, tá? Tchau. Tchau.